Olá! Quero fazer a resenha desse teclado e mouse sem fio da Logitech. A primeira coisa que eu quero mostrar é o que vem na caixa. Na caixa vem o teclado, o mouse, o adaptador do USB que faz tudo funcionar. Vem esse extensor aqui de USB, vem um paninho. Esse paninho é bom porque como o acabamento dele é bem brilhante, fica a marca de dedo. E o paninho tem que limpar bem essa marca de dedo. O teclado é um pouco menor do que um teclado comum. Vou comparar aqui para você ter uma ideia. Você vê que ele não tem essas teclas aqui, essas colunas daqui. Então as setas ficam mais para a esquerda, que na primeira vez que eu usei achei meio estranho. Um pouco, sei lá, diferente. E as setas P de A e P de Down ficam bem aqui em cima. Bem, o teclado e o mouse tem chavezinhas de liga e desliga. Aqui no mouse e no teclado é aqui. Na caixa fica escrito 3 anos de garantia. O teclado, na verdade acho que dá para comprar separado o teclado. É o K360. Está vendo aqui as entradas das pilhas. Já vem com duas pilhas. A A. E ele vem com um adesivo aqui que você tem que tirar para poder que o adesivo tira o contato das pilhas. Então é bom que você tem que tirar antes para funcionar. A mesma coisa para o mouse. Então é muito simples. Basta colocar isso aqui no USB. Vou colocar lá. E pronto. Já funciona tudo. Ele é meio caro em comparação com outros bem mais baratos. Mas eu comprei ele porque, esse combo né. Pelo que dizem, ele não gasta tanta bateria. As pilhas duram bem mais. Então eu acho um bom custo benefício. Porque eu não vou precisar ficar comprando pilha para ele. Ou ficar gastando uma pilha recarregada só para isso. Então, vou mostrar para vocês agora. Como o mouse é bem sensível. Podem ver ali que eu tenho dois monitores. Tem um do notebook que eu estou usando e um outro monitor junto dele. Vou mostrar como eu vou botar a setinha do mouse lá na pontinha desse monitor. Até a ponta do outro monitor. Para você ver como é o movimento do mouse. Vai, 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 vai. Pronto. E só esse pequeno movimento já trouxe a setinha de um extremo ao outro. Vou mostrar outra coisa também para vocês com esse mouse. Outra coisa legal é que esse mouse tem esse botão no botão do meio, né. Além da rolagem. Que é bem sensível. É... Você pode clicar aqui no cantinho. E ficar aqui assim. Um lado para o outro. E ficar passando. Imagens, por exemplo. Um lado para o outro lado. Aqui para o outro lado. Ao contrário. É porque eu faço assim, ó. Fico mais sensível. Acho bem legal isso As teclas são bem Macias Respondem bem Bem rápido Não tem problema nenhum É isso Gostei Obrigado por ter assistido Tchau, tchau Tchau